Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias O apresentador e jornalista, Marcelo Rezende, foi diagnosticado com falência múltipla de órgãos, na noite desta quinta-feira, 14 de setembro de 2017. O estado de saúde do comunicador da Record TV, é bastante crítico segundo o colunista da Rede TV. Marcelo Rezende está internado desde a última terça-feira, 13 de setembro de 2017, quando teve que ser levado às pressas para o hospital, após sentir fortes dores. A família de Rezende, que tinha proibido o hospital de permitir visitas ao comunicador, deixou alguns visitar o mesmo hoje. Segundo o jornalista Vladimir Alves, após avaliação, além de complicações em decorrência de um câncer no pâncreas, que a irradiou para o fígado, Marcelo apresentou o quadro de pneumonia grave. O câncer avançou, e comprometeu todo o aparelho digestivo. Há também, séria falência em alguns órgãos de Marcelo Rezende, detalhou. De acordo com Vladimir Alves, Marcelo está no hospital Moriá, que fica na zona sul da cidade de São Paulo. Apesar da gravidade da situação, Rezende não estaria entubado, mas sim sedado, para não sentir fortes dores. Essa notícia foi informada aos parentes na noite dessa quinta-feira, 14. Durante esta quinta o amigo do apresentador, Geraldo Luiz, a namorada Lula Cerda e familiares visitaram o apresentador. Agora resta aguardar.